Música Vamos voltar a falar de eleições agora. Olha, o atraso na votação não foi pequeno ontem aqui em Rio Branco. Uma hora depois do horário previsto para o término, ainda eram registradas filas em algumas sessões. É o que você vê na reportagem de Senildo Mello. Música Aqui na Fundação Bradesco, onde funcionam quatro zonas eleitorais, durante todo o dia, o que se viu foi grandes filas e o atraso na votação dos eleitores. Muitos desses eleitores vieram para votar, utilizando, todos eles, o sistema biométrico. Mas, em algumas votações, esse sistema demorou bastante. Aqui funcionam as sessões 218, 238, 274 e 255. Está quanto tempo aí na fila? Ah, eu estou aqui desde uma hora. Uma hora da tarde? Uma hora da tarde. Por que esse atraso todo? Não, não sei porque o sistema biométrico está aí, estamos aí, né? Não sei em que hora vai terminar ainda. É aguardar, né, para a votação. A senhora também chegou que horas aqui? Cheguei umas quatro horas. E vai permanecer até conseguir votar? Sim, é votar, votar sim. Ok, obrigado pelas informações. Ó, aqui também tem mais um eleitor que nós vamos ouvir. Você passou quanto tempo na fila? Duas horas e meia. E como é que foi na hora de votar? Demorou na hora de identificar a tua digital? Não, não demorou. Momentaneamente, não. Detalhe que em muitos locais, tanto aqui em Rio Branco como em outros municípios do estado, a votação se encerrou às 17 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho